O tênis é um calçado essencial do armário masculino. E não tô falando apenas sobre o tênis de corrida ou de academia, mas do tênis casual mesmo, que é pra gente usar nos looks do dia a dia. Isso porque o tênis tem uma versatilidade altíssima na hora de combinar com o look. Ele vai bem com tudo, shorts, bermuda, calça jeans, calça de sarja, calça de alfaiataria. Você consegue usar tênis até mesmo com um terno, dependendo da ocasião. Então, ter uma coleção bacana e diversificada de tênis é essencial. Mas quais são as cores indispensáveis pra ter na sua coleção? Eu diria que são três. Bora dar uma olhada comigo. A nossa primeira cor, evidentemente, é o branco. Eu arrisco dizer que o tênis branco é o grande símbolo da moda masculina contemporânea. Quando você não sabe o que usar, coloca um tênis branco, vai dar certo. E não importa o look, porque o branco é uma cor que combina com tudo. E, em termos de formalidade, com praticamente tudo também. Tanto que, hoje em dia, alguns dos homens mais estilosos do mundo, como David Beckham e Ryan Gosling, usam tênis branco com alfa e ataria. Mas com gravata não pode, né, Pedrão? Olha, não é um look fácil de usar, mas dá pra funcionar sim. Pegando aqui um exemplo, o Roger Federer uma vez usou tênis branco com termo e longas. E ele tava com camisa branca e gravata preta. Digo mais, ele tava até mesmo de abotoadura na camisa. E botou um tênis branco nos pés. E ficou muito estiloso. Mas era uma ocasião diurna. É bom notar isso. E semi-formal. Se você for convidado pra um casamento noturno, por exemplo, eu não sugiro colocar tênis. Aliás, mais do que não sugiro, não pode. Porque você vai fugir do dress code passeio completo. Se esse for o traje do casamento, claro. Porque às vezes o casamento pode adotar um dress code diferente. Mas a questão é que o tênis branco acabou ficando tão versátil que até mesmo com terno e gravata ele pode funcionar. Como a gente viu nesse caso do Federer, que é um dos homens mais elegantes do mundo. Eu diria, inclusive, que tênis branco não é pra ter só um na sua coleção. Vale a pena ter vários. Porque dependendo da estética dele, pode puxar mais pro minimalismo, mais pra algo urbano. Então ter uma boa variação é excelente pra usar na sua rotação do dia a dia. A nossa segunda cor de tênis que todo homem precisa ter no armário é o tênis preto. Assim como o branco, o preto é uma cor neutra. Então vai combinar com todo tipo de cores de calça ou de bermuda. Mas eu não sugiro qualquer tipo de tênis preto, ok? A minha recomendação é apostar no modelo que tenha sola branca. Que traz mais leveza pra ele. Os modelos de tênis all black, com a sola também preta, são muito pesados. Eu diria também que eles têm uma estética meio esportiva. Lembra um pouco a chuteira tradicional. Pode reparar nisso. Isso sem contar também que tanto a bota casual preta, quanto o sapato social preto, são pretos por inteiro. Eles não têm esse lado branco. Então o tênis todo preto acaba sendo meio parecido com esses modelos todos. Sapato social, bota casual e chuteira. Por outro lado, quando o tênis tem seu lado branco, aí ele adquire uma estética única. Por isso eu sugiro ele. Deixa o visual mais moderno. E a nossa terceira cor é o marrom, que é um clássico também dos calçados masculinos. O marrom tá muito presente nos sapatos sociais e nas botas. Então naturalmente ele fica bonito também nos tênis. Até porque é uma cor muito versátil que tende a combinar com todo tipo de roupa. E a mesma lógica do tênis preto em relação à sola vale pro marrom. O ideal é apostar numa sola branca pra trazer leveza e destaque pro tênis. Se você optar por uma sola escura, pode parecer uma cópia mal feita de um sapato social ou de uma bota rústica. Então, sola branca. E o tênis marrom tem uma vantagem também que quando a gente quer deixar o look um pouco mais sério, digamos assim, ele funciona muito bem. Porque o tênis branco e o preto são mais casuais, mais modernos. O tênis marrom já é um pouquinho mais tradicional. Essas são, portanto, as três cores essenciais de tênis que todo homem precisa ter no seu armário. Branco, preto e marrom. Existem também outras cores que ficam ótimas no tênis. Uma delas é o cinza, outra é o azul marinho. Eu acho que são opções legais pra ter na sua coleção. Cinza e azul marinho seriam, digamos assim, um extra pra quem tá afim de ter mais variedade. Então, diz pra mim aqui nos comentários. Quais são as suas cores preferidas de tênis? A minha, com certeza, é o branco. Eu tenho mais de 10 variações na minha coleção. Ou seja, ele é de longe o meu preferido. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like pra apoiar o canal do Moda Masculina no YouTube. Eu sou o Pedro Nocchi. Grande abraço e até nosso próximo vídeo.